Olá! Seja bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Keyla Leão e hoje eu quero falar um pouco com a Renata. Eu acredito que respondendo a pergunta da Renata, eu respondo a pergunta de algumas pessoas. Professora Keyla, porque tenho tantos problemas em minha vida? Minha linda, olha, quando a gente... Primeiro eu quero lhe explicar que você não é a única a ter muitos problemas na vida. Todos nós temos muitos problemas na vida, tá? A única diferença é como você reage a esses problemas. Você reage sentindo ódio? Ódio, por exemplo, você teve um problema no trabalho. Ódio do seu patrão, ódio da sua família, ódio dos filhos, ódio do namorado, ódio de você mesma. Tenho uma pergunta pra você. Sente ódio quando a gente tem problemas. Resolve alguma coisa? Eu quero lhe dizer que absolutamente nada. Sente ódio não resolve. Ah, e eu faço o quê? Primeiro, sentiu ódio? Receba esse ódio. Eu já expliquei aqui no canal que nós somos uma casa de hóspedes. Quando a emoção chegar, deixa ela chegar. Receba essa emoção. Aprenda o que ela tem pra lhe ensinar. Quando um problema chega na sua vida, use 20% de toda a sua inteligência pra identificar de onde vem esse problema. Qual é a causa desse problema. Agora use 80% de toda a sua capacidade pra solucionar o problema. Entenda que quando o obstáculo vem, ao invés de queixar-se, você precisa se perguntar qual é a lição, qual é a habilidade que eu tenho que aprender com esse problema, com esse desafio. Que habilidade que eu preciso desenvolver? Mais foco? Mais produtividade? Mais responsabilidade? Mais paciência? Mais assertividade no meu comportamento para com as pessoas? Resista a tentação de ficar sempre com muita raiva, com muito ódio de todo mundo. Você precisa treinar a habilidade que esse problema, que esse desafio está trazendo pra sua vida. Comece a encarar os problemas como desafios de aperfeiçoamento. E você vai ver que vai ser mais gostoso solucioná-los. Então, que habilidade esse desafio está trazendo para a sua vida? Sua raiva dos outros e das situações não vai resolver nada. Quando a gente fica com ódio dos outros, a gente tende a responsabilizar os outros pelos nossos problemas. O problema é seu. É você quem tem que solucioná-lo. Você precisa ser responsável pela sua vida. Então, entenda, você precisa parar para pensar que lições esses problemas estão trazendo para você e solucioná-los. É sua vida. Só você tem o poder de solucionar esses problemas. Eu quero convidar você a se inscrever no canal, tá? E vem-te embora comigo, ser feliz. Se liga no vídeo de hoje.